Muitas vezes, o ser humano, ele tem mais medo do sucesso do que do fracasso. E é muito comum, as pessoas, elas têm muitas vezes a oportunidade do crescimento, mas elas ficam receiosas, porque ali onde elas estão, elas estão numa zona de conforto. Então, assim, às vezes, você acha que você gasta mais energia pra você conquistar algo que você ainda não conquistou, ou você gasta mais energia pra não perder algo que você já tem. Pra não perder. O nosso cérebro, ele é feito pra tirar a gente do risco. Então, de uma forma natural, nós estamos nos posicionando mais de uma forma pra que a gente não perca aquilo do que a nos posicionar de uma forma a gente galgar passos maiores. Muitas vezes, não é a capacidade técnica. Na grande maioria das vezes, é a decisão. Muitas vezes, você olha pessoas que, tecnicamente, você vê que você tem mais competência, você vê que você tem mais know-how, você vê que você sabe fazer aquilo melhor. E você olha, poxa, por que essa pessoa, ela tá melhor do que eu? Só que, na verdade, o que foi que aconteceu? Você ainda não tomou a decisão. Você disse que quer, mas na hora você não se posiciona como quisesse. Então, você acaba boicotando um pouco os caminhos e as oportunidades que te podem levar àquele novo nível. A gente identifica isso muito dentro dos processos de mentoria e de coaching. onde a pessoa, como ela começa a enxergar isso, aí entra o segundo passo. Que é o segundo passo do quê? Da decisão. Então, obviamente, você precisa se capacitar mais. Você precisa ter direcionamento. Você precisa ter um norte. Você precisa saber o que fazer. Mas você precisa decidir. Porque não adianta nada você saber tudo o que você tem que fazer e você não está decidido a fazer. Você vai sofrer.